Estamos de volta nesse tempo muito tempestuoso. Toca um funk aí, Dog. Tutsats, tutsats. Oh, 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 eu quero falar com você, deixa eu falar com você. O cara não me deixava falar com ele. No senso de música do Dog, acho que tá um pouco. É, você acha que eu ouço o funk, mano? Você acha que eu ouço o funk? Eita, nós! Aqui a gente tá encontrando toda a família. Então, né, Daniel? Alguém se libertou aqui. É, alguém realizou o sonho de ser funkeiro aí. Enquanto o Dog falar que não sabe de funk, o Daniel aqui já rola. Daniel já estudou. Vários anos. Tem uns funk que eu já vi que é muito engraçado. Tem um que é do moleque transante. Que? 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 Moleque, transante! Aí tem o... Que? Ele tá, tipo, dançando na parada do Rio de Janeiro. E tem, tipo, um pinguim dançando do lado dele. E uma capivara bolada. Tá bom. Tá bom. É, cultura brasileira. Best, 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 best. Também é um clássico. Sobe, sobe! Eu sou foda, que é engraçado. Ah, esse é... Esse é... Esse é... Esse é clássico. Esse é clássico. É, tem poucas palavras que você tem que utilizar. Você só tem que estar impedindo. Vejam, procura na internet. Vejam! Sou foda, versão Sakura Cardcaptor. É melhor? Esse aí é clássico. Não, eu não vou ver. Esse é clássico dos memes, Dioginho. Isso aí é origi... É... Lá dos primórdios dos memes, sabe? Vocês já viram o... Funk do Harry Potter? Não. Tem. Eu já sei. Tá chovendo. Simplesmente isso. Tá chovendo. Mentira. O cara tem que parar a luta pra falar. Tá chovendo. Vou inventar um Funk agora. Já perdeu tempo. Pi, 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 pi. Dioginho, vem aí. Dioginho não tem pipi. Dioginho não tem pipi. Vem, 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 vem. Você vai embora, bora. Você chegou, 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 chegou. E foi embora, foi embora. Chegou de novo, chegou de novo, chegou de novo. Muito conteúdo nesse Funk. É o Funk da Senhora Rocha. Corre. Até o chão, 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 cavando o chão, chão, chão. Tempestade pior. Não, você vai sentir o Pedregulho. Toma no oinho. O Pedregulho. Toma, Beldon. Você vai sentir o meu rabão. A Senhora Rocha fica brava pra caramba. A Senhora Rocha fica brava pra caramba com esses Funk aí. Olha a cara da Senhora Rocha. 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 Hummm. Eu só vim gravar porque não tem muito o que fazer. É verdade. Eu também. Eu só vim gravar porque eu vou assistir filme depois. Porque eu nem aguento ver a cara desses dois aí. Ninguém merece. É, nem eu. Eu não ganho pra isso. Eu não aguento não. Eu gosto. E ainda esse menino que ficou passando gonorreia pra todo mundo aqui. A minha foto tá maravilhosa, gente. Quer ver a minha nova fotinha do Whatsapp? Não. Do Zap Zap. Zap Zaps. É aqui. Você pode apagar ela. Mostra aí essa foto. Mostra aí essa foto. Mostra aí essa foto que vai queimar os salas. Mas é tipo a mesma, eu acho. Do Teleton? É verdade. Você botou... É verdade. Você precisa do Teleton hoje aqui. Você comprou o bonequinho lá do Teleton? O Tonzinho. Minha irmã comprou. Ela falou, parece meu irmão. É por isso que ela comprou. Você é meu irmão agora. Não aguento mais aquele cara. Olha que menino bonito. Olha que coisa bonita isso aí. 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 Dá pra fazer. Dá até vontade de... De sujar o... Daniel, Daniel. A noite vai pegar essa foto aqui aí. Tá vendo? A noite vai pegar essa foto aí de noite e vai sujar o celular dele. Você acha o quê? Você deixou uma janela. Tá louco. Ela falou. Opa! Caiu o celular aí. Foi sem querer, Joguinho. Slugma. Slugma é tão lindo. Vocês já bateram em uma mulher? Pensei que você ia falar outra coisa. É que ele fez a sua parte. Vocês já bateram em uma mulher? Como assim? Sério. Eu já bati sem querer. Eu já bati na minha irmã? Aí... Não. Tipo... Mas irmã... Irmão... Mas... É sério. Foi tipo muito sem querer. Aham. Foi sem querer. Eu olhei assim a cara dela... Foi daquela velhinha lá? Não. É o que eu tô... Não. Porque eu lembrei agora quando o Doug fez assim. Ele falou que foi sem querer. É... Eu tava tipo numa festa. Tipo... Tive pessoal assim de família. Tive uns amigos. Tipo no metrô assim. Aí chegou uma velhinha. E eu tava conversando com uma pessoa. Assim de boa. Aí a mulher que chegou. Ela... Danilo, será o que? Danilo! Sabe quando tipo... Pessoal muito empolgado. Ah... Danilo, você aqui e tal. E aí eu fui virar. Só que eu tava tipo assim ó. Conversando. Aí quando... Ela era baixa. Eu sou alto. E aí quando eu fui virar assim ó. Eu dei a cotovelada bem na cara dela. Fala... Ops! Foi sem querer. Pensa que tipo assim. Só o movimento de virar. Tipo... Já machucou assim. Aí a mina voou. Não. Ela quase tipo... Na hora que acertou ela assim. Ela saiu um... Na hora que acertou ela. Aí ela bateu... Ela bateu as costas na parede. Ficou a marca na parede assim. Na hora que acertou. Eu sou muito forte. Eu não consigo me controlar. Na hora que acertou ela. Ela tipo... Ela meio que... Quis ter tipo um desmaio mesmo. Sério. Ela ficou tipo assim. Querendo cair. Eu agarrei ela. Aí eu já tipo... Sentei ela assim. Você falou. Nossa. Pra correr vocês nos meus braços agora. Ela entendeu. Tipo... Todo mundo entendeu. Tipo... Ela que veio tipo... Assim. Quando ela veio assim ali. Nossa. Você viu as sprites de Magmar. Nunca vi as sprites. Tipo assim. Na hora que eu virei. Pfff. Nossa. É uma sensação muito ruim. Tipo... Essa sprites tá meio esquisita. Ele parece um... Eu fiquei mal pra... O Magmar tá parecendo um velhinho. Tramando um plano. Assim. Tipo... É verdade. O Daniel é bem assim. Eu já vi hein. Sim. O que? O Daniel... O Daniel é abusador né. Você vê uma boneca ali de pelúcia. Tá achando de furo lá. Deixa a minha boneca em baixo. Não. É você. Eu não vou nem querer mexer. Mas vocês pensam que o Daniel era assim direto. Na oitava série. O Daniel era tipo o chefão da sala. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Não é verdade. Eu tô ouvindo. Olha aí. Eu nem ouvi. Porque eu tava preocupado com esse cara aqui. Eu não sei como ele coça a cabeça com a mão assim. Não. Eu tava falando que na oitava série. O Daniel era tipo o mafiosão da sala. Opa. Ele era tipo... O que? O mafioso assim. O chefão. Opa. Opa. O meu tamanho. A gente me dava pra... É tipo. Ele era... Ele era... Estava adiando hein. Eu vi ele lá assim. Eu só agarrando as meninas mesmo querendo ele. Ixi. O Flague aí. Até com os menino lá. Não podia ser meio afeminado. Que ele já... Ah meu Deus. O pessoal ficou... É, 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 é. Por isso que eu fiz amizade com ele rapidamente lá. Eu falei... Ele era bom mafioso. O Doug também, o Doug também. As pessoas acharam medo do Daniel. Ali você abusou da verdade na sala, não foi? Eu lembro que o Daniel... O Daniel mantinha o temor em todo mundo. Quem? Quem? Fora eu, o Doug... O Rodolfo tem até dúvidas, mas assim... Eu sei que eu e o Doug não, mas quem mais lacerifrou assim? Saiu puro, digamos assim. Ninguém, né? Eu não sei... Pensa um nome para Slakot. Esse cara, cara se tirando na minha cara, agora é uma merda. Dora é praticamente Jane, nunca muda em toda a sua vida. Nunca merda fazendo isso, vai fazer. Fala um nome para Slakot, rápido. Nome, nome, nome. Danito. Eu pensei a idade de Joginho. Vai, nome, nome, nome. Você vai botar Slakoff no que? Eu vou. Fala, menino. O que você vai colocar ali? Cara, esse pokémon... Cara, escuta, escuta. Escuta, escuta. Tá escutando ou tá fingindo que ele tá escutando? Você tem ouvido? Você tem orelha? Tem ou não tem? Tem. Então escuta. Eu vou colocar ele aqui. Pronto. Porque ele é bom. Chama ele de bigodinho. 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 É nem ter bigode. Não interessa. O bigodinho vai aparecer. Chama ele de macaca. Eu sempre achei mó bonitinho essa spritezinha dele assim. Mó felizinho ali deitadinho. Chama ele de macaco preconceituoso. Ah, não cabe. Opa, macaco preconceituoso e racista. Cabe direitinho aqui. Chama ele de coco. 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 Chama ele de... Vai, vai. Ideias, ideias. Chama ele de astolfo. Piolinho, piolinho. Porque ele tá coçando a cabeça que ele tem um piolho. Chama ele de astolfo. Piolinho. Piolinho, piolinho. Vou botar de pulguento. Pode ser. Pulguento. Será que cabe? Não cabe. Pulguento. Pulga Man. Pô, Jogi. Esses nomes do Joguinho. Pulga Man. Pulguento. Cê deu uma ideia, vai Jogi. Cê... Tá no crédito já, hein? Ó, ó. 1 a 0. Tá no crédito. Então agora você vai fazer um meme aí. Cê vai colocar assim, ó. Um crédito mesmo com aquela música do seriado Arnold. Que? Não tem a foto. Por que do Arnold? Porque tá na moda, ó. Tá na moda, ó. Peraí, ó. Arnold? É, do Arnold. Aí você vai colocar assim. Ó, aquilo que eu falei, ó. Eu captorei as lecote nil 25. Logo em seguida aparece o quê? Nil 27. Olha que alegria isso. É uma... Sempre acontece isso comigo. Dá uma vontade de comer o rabo de alguém. Aí você vai colocar, tipo, o crédito rolando, tipo, e vai com a música do Arnold e eu assim. Que? Por que crédito do Arnold? É, porque... Tem uma musiquinha. Eu não gosto mesmo, assim. Eu não gostava de Arnold. Nem eu. Quando eu era criança. Eu achava muito esquisito. Sei lá, eu não gostava muito não. Eu não sei por que, mas eu não gostava. Você gostava do seu anime? Do Dogi? É. Não. Não gostava. Assim, na verdade eu assistia às vezes. Tem às vezes. Só que, tipo, eu via mais Cartoon Retorque, assim. Eu era viciadão em Cartoon Retorque. Se eu assistia... Aí, ó. Isso aqui, ó. Virou um anime. Com essa música. Aí você vai colocar lá pra tirar. Ah, isso, isso. Ah, eu sei, ó. É do Arnold isso aí? É. Eu não sabia. Ah, é essa música? Nossa, não parece música de crédito do Arnold, né? Não, mas é da série Arnold. De um menino anãozinho, tipo. Hey Arnold! Você sabe de qual eu tô falando? Eu sei. É do... Eu pensei que você tava falando de desenho. Eu também. Achava que era do Hey Arnold, não do Arnold. Aí tá virando um meme. Tipo, as pessoas colocando quando acontece alguma perda muito grande assim no vídeo, alguma coisa. Aí coloca isso, tipo, mas... É umas memes brasileiras aí. É só esse negócio de... Créditos e... Oi! Somos o Círculo Mímico. Vamos imitar você! Tá. Dioguinho é muito gay, o Dioguinho é muito gay, ele é gay. Deixa eu falar uma novidade. Tá com saudade dessa música, Dioguinho? Deixa eu falar uma novidade. Tá chovendo. Tá com saudade das músicas do Zelda? Não. Não. É. Então, a gente vai matar a saudade bem em breve. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Assim, bem em breve não. A gente não pode. Porque aí não tem que terminar o Celan Kagura. Tem que terminar o Rabiribe. E depois do Celan Kagura tem a continuação do Celan Kagura. Mas não comprei. Vai comprar. Aí depois tem o Ki de água. Com que dinheiro? Não, você não vai jogar mais Celan Kagura. É. Já chega de peito. Já tem o Rabiribe e já tem o Celan Kagura. O que eu perdi? O que eu perdi? Era bom eu pegar o Celan Kagura já e ficar treinando já. Não, mas você vai precisar do Celan Kagura. Olha! Olha que alegria do senhor. Ele tá mó felizinho ali. Ele tá mó bacana de tipo. Que bom que você veio! Sabe aquelas... Aquelas tiazona do prédio assim. Tipo. Nossa, que ótimo que você veio. Aquelas juntas mãos assim. Eu tô com sede. É verdade. Eu trouxe minha garrafinha de água pra vocês não pegarem minhas doenças. Enquanto eu bebo água. Pega a minha água. Calma. Depois do episódio, menininha. Segura a rabinha aí. Não, não. Segura a periquita aí. Não sei o que tá. Calma. Calma, Dioguinho. Falta seis minutinhos pra acabar o episódio. Quebrei o... Quebrei o PC. Oh, e se tem umas calcinhas por direita no PC? Menina, sei. Tá bom que é de menina. Tá bom que eu jogo uma menina aí. É sua calcinha que eu sei. Ah, sei, sei. E olha lá os... Sutiã e GG? Não sei. Eu não quero. Mostra aí. Para de roubar da sua mãe. E as Jonsinha ainda. Para de roubar as Jonsinha dela. O Dioguinho é muito gay. Muito gay. É... Acho que só tem... Ah, não. Tem mais dois treinadores. Super repel. Eu tô com sede. Calma. Não desmaia. O cara falou, tipo... Você sabe quem sou eu? Aí ele falou. Não? Eu também não conheço você. Que legal, hein? Esses caras têm umas conversas muito boas. Que bonita. Que bonita. Essa aqui. Pokémon é muito bonita. Esse Pokémon tem muito fogo no rabo. Fogo no rabo. Ups. Já captou o Zarizard? Tcharararã. Quem é o Zarizard, mano? Porque Pokémon é assim. Você não... Não é segredo. É você ir o tanto, ter o tanto do mundo e captar o Zarizard. É verdade. Se eu treinar o meu Patrick até o nível 100 ele evolui pro Zarizard. É isso só que você tem que fazer. O Ninjaski também. Se eu treinar até o nível 100 ele evolui. Olha, quando você faz esse... Quando... Tem como você fazer tipo trocar as evoluções? Tipo... É um Cardiopeio e um Arceus do nada. Tem. Acho que é sim. Tem. Não. Tem sim. Eu não lembro o Pokémon. Eu acho que era a Pony. Olha, eu treinei aqui. Um Pokémon que tá muito bem, tá muito bom. Aí evolui pro monstro assim. Mas acho que tem... Acho que só dá pra regular pra ser tipo... O Caterpie evolui pra tipo um Charminha ou algo assim. Que? Tipo, pra segundo nível de evolução? É. Segundo estágio. Aí depois no terceiro estágio vira um BubaSal. Não, aímm. Não, aímm. Porquê não? E o que ele viraria depois de novo? Um Pokémon de terceiro estágio. Ah tá lá. Vênussau. Vênussau não é como eu nunca achei. Vênussau parece que ele tá com uma cara de bêbado. Que que é o Buba toys no melhor inicial... É tipo lixo, é tipo lixo e venenoso. O que é uma tartaruga, tartaruga é merda, tartaruga é... Tartaruga tá em perigo de extinção. Eu vi uma notícia, eu acho que ontem eu vi uma notícia que tipo, um condomínio tava tipo sentindo um cheiro muito forte assim, muito, muito forte, insuportável, e aí eles só não vê no apartamento que tava vindo esse cheiro, né, e aí eles chamam a polícia pra abrir o apartamento, e aí quando eles abriram, o apartamento inteiro tinha tartarugas assim, tipo, contrabandeada, sabe, tipo, o chão assim, totalmente coberto de tartaruga, assim, uma tartaruginha que tá em perigo de extinção lá. Esse aí é o começo do novo filme de tartarugas lindias. E aí todo o cheiro vinha, eu acho que eles encontraram tipo, umas mil tartarugas assim no apartamento. E aí todo o cheiro vinha, de todo o cocô, todo o xixi que elas tartarugas faziam, imagina o cheiro insuportável que tava no negócio. Isso é o nome que me lembra do barulho de lindias, chamado Revolução, é o novo filme, é o começo do novo filme. Ele deu karatê no meu peito, hein. É estranho que o Gardevoir parece que tem tipo, esse negócio vermelho parece que é uma tartarugasso. É, eu não sei direito o que que é essa coisa vermelha. Mas o grau é essa? Eu não sei direito o que que é. Parece uma paleta de erva ali, gritava. Ah, e falou o Rock & Rock, né, falou que toca várias músicas. Não, menina, falou o carinha que toca... Você não viu ele jogando no joguinho ali? É, ele toca várias músicas e que ficava abusando dos alunos na sala. Falou, 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 né. Pronto, pronto. Eita, nós. Pegou na ferida do Daniel ali. Onde você vai, menininho? Até os professores tinham medo. De ser abusado. Os que não foram, né. E os que dançaram, né. Já engravidou os três professores lá. Assim, ó. Acho que acabou. Imagina que ele engravidou o professor homem ainda, hein. Graças a Deus. Imagina o tremo que foi. Foi tremo ali, hein. Pô, entra nessa casa aí, menino. Eu pensei... Você pode voar... Eu não ouvi o que ele falou. Consegui! Eu pensei que ele ia me dar o H&M, mas não deu. Ah! Você vai dormir com os... Pihô! Eu tô com sete! Pihô! Ai! Eu já ouvi sobre a Caverna da Origem. Ouvi rumores dizem que os espíritos e os pokémon são revividos lá. Poderia algo assim realmente acontecer? Ah, não te cura. Só no ruim. É. É. Ah, que pera. Mas você vai continuar. É. Pra cima. No próximo episódio. Ih! Ai! Aleluia mudou pra frente. Mas já? Ah, praticamente. Só luta com ele. Pode lutar. Você falou comigo? Então você quer me desafiar? Claro! Vou testar o pokémon que eu peguei surfando. Calma! Segura a periquita! Já falei pra segurar a periquita aí, Dioguinho. Não tô falando dessa periquita, não. Ai! Ai! Pensei que acessei esse pokémon. Já ia rir da cara do Dioguinho. Ahn... Wooper! Tá quase no nosso nível, hein? Eu nem santo. Não tá triste que você não vai assistir o universo. Eu não. Você tá triste que não vai assistir o universo? Eu não. Esse negócio aí tudo cheio de pornografia. Ahn... Ahn... Falou o... O... Ai! Eu sou santo. Eu não vejo se eu não vou. Não, não, não. Nunca em Dimex Vídeos. Nunca... Nunca fiz uma... Quando que eu falei isso, Jay? Nunca vi uma mulher nua na vida. Nem a na TV. Não vi nada. Eu sou santo. Falou! Eu nem falei que Shokukin Kino Samba tem pessoas nuas. Ah, você fica aí falando... Se bem que tem. Você fica falando aí tipo... Eu não vejo essas coisas não. Como se... Como se... Eu não falei isso. Eu falei que eu não gosto de... Ahn... Você não gosta, né? Porque você gosta de Dimex Vídeos. De fanservices desnecessários. Você gosta Dimex Vídeos, né? Você gosta Dimex Vídeos, né? Você gosta Dimex Vídeos. Ahn... Esse anime é lixo aí que só lixo gosta. Só lixo gosta? Só lixo gosta? Anime é lixo que só lixo gosta? Anime é lixo que só lixo gosta? Tipo lixo. Grama tipo lixo. Grama tipo lixo. Grama tipo lixo. Vou passar o lixo. Eita, você sempre tem certeza. Você tá acertado novo. Ah, viu? Tempo eles ficam falando que é o bonzinho, né? O nerdzinho aí que fica... Buba sorte pro luxo. Você acha que ele não sai de casa? Sabe por quê? Porque ele matou muita gente. Ele tá com medo da polícia pegar. Sai de casa porque eu tô procurado. Dimex de Youtube. Andou copiando. Gente, eu tenho que conversar uma coisa. O vídeo de Irabiribe não é o Daniel Joguinho. Na verdade é o Joguinho. É. Por isso que ele só morre. E o... A gente não vai morrer não. Só eu. E o do Zelda. Duvido. E o do Zelda. Quem é que tá jogando do Zelda? Daniel. Não, era o Joguinho mesmo. Era o Joguinho mesmo. Não é possível. Não era possível ser outra pessoa. Não tem como, velho. O Joguinho. Meu, teve uma hora que o Link falou. Não quero mais. E pulou assim do lado. É. Tava jogando assim. Ele tava lá parado. Aí a gente fala. Aí a gente fala. Vai pra direita ele vai pra esquerda. Só vai pra cima ele vai pra baixo. Eu acho que um dia desse. Eu tava revendo esse vídeo. Aí eu vi a cara do Daniel. Eu olhei assim pro Daniel. Aí o Daniel só olhou assim pro ele e falou. E eu também não sei o que aconteceu. O Link falou. Ah, não quero mais. Eu cansei dessa criatura. Essa criatura. Ninguém merece essa criatura. Vem controlando. Já pensou se os personagens de jogos ficassem. Não sei como se falasse em português. Self-aware. Sobre eles estarem no jogo. E eles começassem a não querer ser controlado por gente. Imagina que coisa estranha. O mais legal seria se a gente comprasse eles. Mas se eles tivessem tipo. Um pensamento real. Aí você tá mexendo neles. Tipo. Eu matando o Link. Várias vezes você vai. Pô, meu. Vamos a ré, mano. Isso seria legal. Zinco. Tá aí. Vamos fazer um jogo desse. Um medirinho do Daniel. Um jogo que a gente colocou umas falas. Que definem o personagem diferente. Eita. O personagem interage com você. Olha quem tá aqui. Eu acho que pega, hein. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Oh, já não era pra ter acabado, não. Olha quem tá aqui. Já, já é. Eu tô com sede. Tá bom. Então eu não vou capturar. Não. Ah, mas já tem 3 mil pokémon desse aqui. Silêncio. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca você. Você não quer capturar ou não capturo? Não, não captura. Eu não vou capturar. Não captura. Mentira, eu vou capturar sim. Tem um bichinho maldito aqui. Tô com sede. Se bem que eu não sei se eu vou colocar no time porque eu não sei quem eu vou substituir. Opa. Não vou capturar. Não vou capturar. Então, gente. No próximo episódio a gente continua com essa rota muito louca, tá bom? Tá, tá. Não precisa ficar falando isso. Não liga pra gente não. Onde estou? Onde estou? Tchau. Só os três e algum amigo do Daniel que vê esse canal? Nem vê mais. É verdade.